A sala de aula está diferente e a forma de ensinar também. No lugar do caderno, lápis e caneta, milho, arroz, soja e pastagens. Essa forma incomum de aprender faz parte do projeto Conhecendo o Mundo Agro do Campo à Mesa, uma iniciativa da UFSM coordenada pelo professor Enio Marquezão, que já atendeu cerca de oito instituições de ensino. O projeto foi criado em 2018 e nessa edição deve receber pelo menos três escolas de Santa Maria. A ideia aqui é desmistificar o agro para os alunos através de atividades de integração, convidando essa agorizada a pôr a mão na massa e ter os primeiros contatos com o meio rural. Essa é uma ideia que a gente surgiu da necessidade de a gente oferecer mais uma alternativa para essa agorizadinha, no seu processo de construção, para eles identificarem como é o caminho dos alimentos, e o título do projeto é Do Campo à Mesa. Então a gente apresenta de uma forma bem simples, né? Desde a semente, a planta pequena, a planta adulta, o produto já pronto para colher. No mês de março, ocorreu um novo encontro na área de várzea da UFSM. Em apenas uma tarde, os alunos aprenderam sobre a produção de cada alimento até chegar à mesa e o processo de descasque do arroz. Então aqui eu vou só dar uma passadinha, descascar esse arroz aqui, tá? Para ver como é que ele sairia, um arroz integral. É só retirar a casca aqui, tá? Os alunos também conheceram o processo de produção da soja e do milho e da utilização de defensivos agrícolas no plantio. E se você pensa que no agro a tecnologia e o campo não andam lado a lado, se enganou, olha aí a turma vidrada no trator automático. O veículo funciona até sem operador. A visita encerrou em meio ao plantio de arroz e soja. Daqui saem lições valiosas que podem ser aplicadas dentro e fora da sala de aula. Eles passam, acredito que com essa experiência, passa a significar, ou seja, fazer sentido. Aquele conteúdo que muitas vezes eles só têm acesso pelo livro, fotos, e aí de repente eles começam a visualizar, entendem, olha, conheço a planta do milho, conheço a planta da soja, sei que esses produtos são beneficiados e que eles são consumidos no dia a dia. Então aproximá-los da universidade, ter oportunidade de conversar com profissionais, de se espelhar e conhecer tecnologias novas dentro da agricultura é muito bom para nós, com certeza, e para eles principalmente. E quando a pergunta é o que a turma mais gostou, as respostas são diversas. Eu gostei, ele nos ensinou a da plantação ali, ele nos mostrou como é que funciona, os tipos que, tem umas que funcionam melhor, como é que é a palavra, a doença, ele nos mostrou como é que funciona, ele nos ensinou algumas palavras também. Além de aprender novas coisas, a gente sabe de onde vem a comida, a gente dá valor, né, para não desperdiçar. Pode ser que eu faça um curso, né, aí eu posso aprender essas coisas. É que eu nunca tinha vindo aqui, eu não lido, tipo, não tem ninguém conhecido que faça essas coisas. E foi bom para mim saber o quanto é importante também, né.